Esquadrão Colorado Esquadrão Colorado, a conexão é forte É nosso quarto comando, a maior da Zona Norte Não preciso de bloc, o terror é geral Os loucos botou o bicho que fita no terminal Meteu pânico geral, nem te viu de moletom Dos comandos mais antigos, seu berço Santo Dumont, pau ferro, cidade nova Forte abraço, manda um salve, gente emana Pousada verde, soledade Desde o tio do forte, só usar favor moral Tem quarto comando, até no Lamarão Já gente passa mal, quer colar, desacredita E a festa foi programada por te oucedor do CG Pra abandonar o nosso time Não pense em momento algum Ligo, o Carlos, o Dan, o Thais, o Raul Fundadores de o quarto comando Vai esquecendo Puxador que representa das antigas A IET Foi lembrando de você Que é parceiro do Alex Quantas vezes nós se trombou Em várias festas da Tec É o que a torcida pede Valorizo o meu trabalho Desde já, muito obrigado A esquadrão colorado Tá sempre conectado Nos contato, vida louca Aracaju e Maceió O rap bate com força Não confunda essa com outra As palavras que seduz Rap nacional As pancada que conduz Não apaga nossa luz Ni o passado só revolta Hoje pira, aplaude e canta Quer curtir a letra nova É pior que posso ir embora Quero e cala minha voz Adriano, uma soldade Sempre vai tá entre nós Apagão, cruel, fatal Mas se onde estiver Esteja em paz Cake, galeguinho Pessoas importantes Que se foi eu só lamento Mas que sempre tá presente Em todos os momentos A picape é o instrumento O microfone é o que eu quero Relembrando, recordando Nossos guerreiros eternos Olha pra mim, fala sério Se não é de emocionar Nós morrendo nessa doideira Só nossa mãe vai chorar São poucos que vão lembrar Nossa torcida é por mim Já tentei de toda forma Mas não consigo sair Quarto comando, toma aí Misturado assim que é Nosso clube é nosso estado Tô por ele, vou na fé Num carango de rolé Ou intocado na quebrada Aracaju é só sossego Tô de boa, tô em casa Me lembrei, era piraca Diego representou Uma bandeira dos trouxão De vacilo demorou A favor, pegou, rasgou E outra pra completar Ainda ajudou Rasgar a faixa Que moscou dos gays de lá O Doug mandou lembrar Que o bonde já tá formado Com o Nené, o E.T., o Dan, o Flávio Os cara nunca desiste Compromisso encarregado Tão sempre na ativa Nos corre pelo quarto Esquadrão colorado A batida que eles pegam Salve pra todos os comandos Que formam a família até Que liga a nós Não esquece pra eu não pensar Que tô só Alagoas e Segipe Uma família só André, Amaral Quem não lembra desses mano Fez um dos pano mais louco Do quarto comando Tô aqui só relembrando Rebobinando o filme Dos que vão pro Batistão Cantar, torcer pro nosso time Com a ideologia firme Passa a bola, não enrola Não esqueço de as antigas Que aqui fizeram história O tempo ruim foi embora A torcida é um exemplo vivo Quer falar, mas no passado Já foi mais difícil Torcer, é tempo vício Que eu não consigo sair Festa do quarto comando Tamo junto, toma aí Dialogando até o fim Trocando umas ideia firme Instinto de alagoano Misturado com o Segipe Cantar com o nosso time Sabe a hora de cobrar Na vitória ou na derrota Nunca vou te abandonar Quantos que eu vi Se afastar dá um tempo De se envolver Dia de jogo Não resiste Vai pro estádio torcer Quer ver o clube vencer Ajudar-se pra ser sócio Parabéns, quarto comando Zona Norte É tudo nosso Aí irmãozinho Queria mandar um salve aí pro Doug Que deu maior apoio Pra que esse evento fosse realizado Brigadão irmão